E o clima de Natal, né, que é tão bom, tão bonito, invadiu uma rua em Rio Preto. Olha, há 10 anos os vizinhos se unem para decorar o quarteirão que virou ponto de visitação na cidade, veja. Jesus, rua, Natal, paz, combinação perfeita para um Natal cheio de luz. E elas estão por todos os lados, nas árvores, nos portões, nos muros e com direito à música ambiente. Pequenino sino de Belém Linda, né? Foi numa época dessa, tá própria pra época, é claro. E linda, linda mesmo. Uma boa iniciativa, bonito, que se repita mais vezes, né, pra alegrar a cidade. Ainda mais com criança pequena, né, toda descoberta, aí é gostoso trazer eles demais. Esta é a rua Capitão José Verde, no bairro Boa Vista. E os responsáveis por esta iniciativa são o seu Ari, a Hilton e o Lopes, unidos pelo time do coração. Mas também pela amizade e essa alegria em deixar o Natal de todo mundo mais bonito. É gratificante você ver os idosos, ver as crianças, ver os pais trazer seus filhos, os avós trazer os netos. E você ouvir uma criança dizer, ai, como é lindo, como é maravilhoso, eu queria morar nessa rua. A gente não tem mais isso em Rio Preto, então a gente tá buscando resgatar, né, essa tradição de enfeitar a rua, de dar o espírito natalino mais agradável, mais bonito. A decoração é feita com 20 mil luzes de LED e haja criatividade para decorar todas as casas. É tudo tão bonito que a gente fica sem saber pra onde olhar primeiro. Seu Ari é o mais experiente da turma e garante que apesar de todo o esforço para decorar o local, ver o sorriso das pessoas vale a pena. Você vê que gostoso que é, as crianças que vêm aqui não querem ir embora, choram que o pai quer levar embora por causa das luzes, a alegria que é. Olha que hora que é, olha que gente que tem aqui. Isso não tem horário, de madrugada, uma, duas, três horas da manhã, o pessoal passando parando aqui. É muito bonito, é gostoso, né? A atração já tem visitantes que fazem questão de vir todos os anos, como a dona Helena e a mãe dela, a dona Juracena, de 93 anos. Maravilhosa, né? Não tem como não falar, né? Falar que ela é maravilhosa. Todo ano eu venho, trago a minha mãe, minha sobrinhada pra ver. Quando a gente vem ver, fica bobo, né? Só tem que achar bonito. E esse grupo de ciclistas que trocou a trilha no campo para ver o brilho da cidade. Nós passamos represa, passamos na prefeitura, passamos nos condomínios fechados e resolveu o último trajeto aqui. Apesar de toda a beleza, o que chamou mesmo a atenção da pequena Raíssa foi outro motivo. A chave do amor, sabe? Isso significa muito porque Jesus nasceu, né?